Aparece... um botas Falando com a carnaxista em que o gás de fotos no meu cabeça Tô mistério Ah, eu fone-se não! A sério! Ah, what the fuck? Esta skin de agora, sabem de onde é que é? É do caralho, tá foda Nem que vocês quiserem comprar, conseguiam comprar, caralho Mas o FFs, caralho Eu sei, caralho Queres ver, estás a ver a minha skin? Esta merda, custou-me o colhão esquerdo Me seguem, pelo mais que queiram, não conseguem comprar Quer dizer, eu não sei o que dos GRP, não é a Loba? Aham, só que eu não Isto caralho Ah, não viram, viram Acho que foi para a esquerda Para aí, é Ele tá aqui, ele tá aqui, anda comigo, anda comigo Oh meu Deus Oh meu Deus Que burro idiota E aí Ele tá aqui Onde está? Tá aqui Olha a Katarina, pode... Não Não Grr 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 o que é isso? o que é isso? Hahahaha Sonho Tristana Vai 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 Bora É free dive, é free dive Puta lá vou puxar lane Puxa lane Risos É dani fogo se e eu aqui ia matar Cada filho da puta Não F**k Ah ok Chamou tio Oh obrigado Vim embora do jogo Não Não consegue sair por aí Agora ele entra Oh shit Quase que me matavas Oh, é o que Klisha? Já não consegui emitir o Nas Farmer não? Oh Jesus de merda! É por isso que eu não vou puxar a torre ao Roder Eu sei, por isso é que morre Vem pra aqui Vem pra aqui Eu não acredito 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 Eu não acredito